Música E aqui não é por conta da barragem não, é só os rejeitos da transição. Trinta dias após o rompimento da barragem de rejeitos na mineradora Samarco Vale BHP Billiton, lideranças de diversas regiões do país, ameaçadas pela expansão da mineração, visitaram o distrito de Bento Rodrigues em Mariana, Minas Gerais. Dezenove pessoas morreram. Mil e duzentas ficaram desabrigadas. A contaminação da bacia do Rio Doce, nos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, se estendeu pelo mar e alcançou também o litoral da Bahia. Música Ecossistemas inteiros foram impactados. Música Mais de 3 milhões de pessoas foram afetadas. Um licenciamento ambiental precário, a sobrecarga da capacidade da barragem, a ausência de fiscalização e de plano de emergência, e a total ausência de informações aos atingidos, antes e depois do desastre, revelam que não foi acidente. Olha, é muito triste, assim, né, a gente está aqui, se vê tudo isso, né, assim, desse crime, né, de tamanho e responsabilidade, né, dessa empresa, né, como a Samarca, o Vale. Não foi dizimado só a questão ambiental, mas sim vidas, comunidades inteiras, a questão cultural, que não tem como refazer, né. A empresa não vai investir nisso daí, Embora que ela investisse, ela não ia conseguir recuperar. Quinze dias após o desastre, o presidente da BHP Billiton celebrou o pagamento de 6 bilhões de dólares aos acionistas, em um ano em que a queda do preço dos minérios havia reduzido as receitas da empresa. Música Com o preço dos minérios em baixa, a lucratividade é garantida reduzindo os custos de produção e colocando em risco as condições de segurança das operações, como aconteceu em Mariana. Música Tudo isso, em nome desse progresso tão falado, mas que progresso é esse? A nossa população sofrendo. Então isso, para mim, é uma lição muito grande isso aqui. Quando a gente vê essa situação na TV, é uma coisa. Vê frente a frente, assim, é uma realidade bem mais triste. Frente aos interesses das grandes corporações, o Estado silencia ou age ativamente, alterando regras de licenciamento ambiental e mediando acordos em favor das empresas. Música Descaso e impunidade favorecem que tragédias anunciadas, como a de Mariana, ponham em risco a economia local e a biodiversidade de várias regiões do país que estão na mira do setor mineral. As mazelas que a empresa mineradora causa retirando as riquezas do nosso território e o povo mesmo não ganha nada, com isso só as empresas que ganham, entende? A projeção do governo é a de triplicar a extração mineral no país até 2030. Música A sociedade hoje está toda envolvida para defender essas famílias que hoje estão no desespero. Quantas famílias não estão correndo o mesmo risco aí no Brasil e a gente vê que hoje, no nosso debate, nas nossas discussões, a gente vê que em todo lugar do Brasil isso pode acontecer, né? No Pará, a mineradora Alcoa ameaça explorar Bauchita no assentamento agroextrativista Lago Grande, onde vivem 6.600 famílias, em 140 comunidades rurais e ribeirinhas que tiram seu sustento da floresta, dos rios e da agricultura familiar. Nós temos, assim, se preparando também para a entrada de uma mineração que nem essa lá. A gente está vendo o que aconteceu aqui hoje, essa tragédia, assim, mas o pensamento já está na nossa realidade lá que também não é diferente. Tudo isso que está acontecendo aqui também pode acontecer. A gente espera que não aconteça, mas corre o mesmo risco do que aconteceu aqui, né? No Mato Grosso, o assentamento de reforma agrária Roseli Nunes, que produz alimentos sem agrotóxicos para feiras e escolas da região, está sendo ameaçado desde que o governo anunciou a descoberta de depósitos de minérios de ferro e fosfato. Eu não consigo imaginar se caso isso acontecesse lá, porque lá as pessoas, né, o assentamento tem toda uma história, uma memória, né? Lá tem uma riqueza imensa, as pessoas já têm suas moradias, né? Tem uma estrutura já conseguida através de luta, né? Que é uma conquista, na verdade. Aí tem seu modo de produzir, né? Tem a produção que é muito forte, né? No Ceará, a mineração de urânio e fosfato ameaça 150 localidades rurais. Em plena região semiárida, o projeto pretende um consumo de água que equivale a cerca de 115 carros-pipa por hora. E suas pilhas de rejeitos a céu aberto, contendo material radioativo, devem alcançar cerca de 90 e 70 metros de altura. A gente enfrenta diretamente a questão, a colocação da mina de urânio, né? O urânio e fosfato que já está tentando entrar lá. Então, a gente, quando observa tudo isso, a gente imagina o que pode realmente acontecer com a gente. Só que, no caso do urânio, é muito mais perigoso, né? Não querendo desmerecer o sofrimento aqui dos moradores. No Espírito Santo, comunidade de pescadores e pescadoras artesanais terão seus territórios impactados por três minerodutos, que utilizarão mais de 8 mil metros cúbicos de água por hora para transporte e beneficiamento dos minérios. Hoje eu luto pela minha água, porque sem água eu não consigo viver a água. Hoje nós precisamos da água na agricultura familiar, nós precisamos da água para pescar, nós precisamos da água para tomar. Dois terços da produção mineral no Brasil é destinada à exportação e realizada em larga escala por corporações que concentram dinheiro e poder e controlam vastas porções de terra e recursos naturais, como a água. Quer explorar minério? Olha quem está em cima do solo primeiro. 84,5% da população do distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, é não branca, de acordo com o último censo do IBGE. Esse dado revela que alguns grupos estão mais expostos aos riscos ambientais e se encontram em situação particularmente vulnerável quando desastres como este ocorrem. Em nome da lucratividade, a ação autoritária do Estado e o descaso do setor privado produzem, de forma deliberada ou não, efeitos profundamente racistas. Um crime desse aqui, cometido pela Samar, que é essas empresas, é o momento de a gente refletir mesmo e ver que realmente as pessoas entenderem que essas empresas causam destruição total mesmo e é um projeto de morte mesmo. Não é isso que a gente quer enquanto movimento social, enquanto território, é a gente quer mesmo a transformação social em outro modo de vida, outro modelo de sociedade, a gente quer a favor da vida. A luta contra a impunidade cresce. Cresce reivindicando o fim dessa lógica, em que os benefícios de uma minoria são obtidos às custas dos direitos de muitos e da degradação de bens comuns. Cresce para evitar que esse crime se repita. A luta contra a impunidade cresce. Não é inocente, a Vale mata Rio, mata beije, mata gente. Não é inocente, a Vale mata Rio, mata beije, mata gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto